O Dia Nacional de Combate ao Mosquito aqui em Brasília começou cedo no Ministério da Saúde. Agentes de Vigilância de Saúde e bombeiros fizeram um mutirão no prédio procurando possíveis focos do mosquito. É importante porque nos locais de trabalho também há criadores. A gente observa que há criadores do lado de fora das casas e internamente. Então qualquer vazio de planta, qualquer local que acumule água pode virar um criador. Então é importante que as pessoas também se mobilizem. Vários servidores entraram no mutirão. Se houver uma conscientização como essa que houve hoje, tudo melhora, os índices abaixam, o povo melhora. E com isso nós temos uma sociedade melhor, uma sociedade com menos problemas. E cabe a conscientização de cada um hoje para poder fazer essa mobilização que não é só no Ministério, mas sim no Brasil como um todo. Oi, a gente está aqui com a Ana Caroline Pereira da Silva. Ela trabalha aqui desde 2012, ela passa oito horas por dia aqui. Ana Caroline, o que você acha desse tipo de ação para controlar os focos do mosquito aqui? Ah, eu acho super importante porque aqui o Ministério é muito grande, né? É uma estrutura muito grande e muitos servidores aqui também tem muitas plantas aqui dentro das salas, né? O jardim e tudo. Então você tem que ser bem cuidado mesmo. Agora a gente conversa com o Petrônio da Silva Lopes. Ele é da Divalda, Secretaria de Saúde e participou aqui do mutirão no Ministério da Saúde. Petrônio, como que foi essa ação aqui no Ministério da Saúde? É de suma importância porque, na verdade, essa ação é todo dia. A gente faz esses exercícios a nível de campo, todos em nível nacional, que é o controle do Aedes aegypti. E como é que foi? A gente viu aí, você achou um copinho, deu uma olhada nas árvores. Como que foi? Faz um balanço para a gente. É, o que a gente orienta, porque copo, descartável, uma tampinha que o mosquito pode fazer posição. São as pessoas, inclusive aqui na esplanada do Ministério, pode ter, como exemplo, os coletores de lixo. É só colocar. As pessoas vão e colocam esse tampo de garrafa, copo descartável, eles colocam e jogam no chão. Eles têm que colocar no local adequado, está aqui. E uma outra questão importante é a questão das árvores. Elas, com a raiz aflorando e com o buraco nas árvores, acumulam água nesse período. A gente orienta para que as pessoas coloquem terra, acumulando água, o mosquito não faz oposição. A partir de hoje, essas mobilizações acontecem todas as sextas-feiras em todo o país.